A mercadoria aí ó, para-choque em preto, ô doido, baixa aí ó, radiador no lugar, ó que chiqueza, rodinha de liga leve, ó que lindo, do lado de cá é cinza, teado é preto e o para-choque é preto. Pera aí doido, deixa eu baixar aqui ó, que eu pedi pra você baixar, você não baixou? Aí não vai atrapalhar em nada, olha a tua placa, ó, ó que lindeza, neném, olha aí, coisa linda, coisa linda neném, ó, da saia preta,